Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos lá! Primeiro dia do ano, chegando a noite, atualização das informações do Internacional. Tudo que você precisa saber, e olha, eu vou te dizer, cara, o dia primeiro não acontece, não acontece, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa pra tratar com vocês. Tu é colorado, tá começando o ano, já vim aqui outras vezes, tá vindo pela primeira vez, tá inscrito no canal, tem que estar inscrito no canal. Não é porque eu sou chato, arrogante, presunçoso, não. É porque esse é um canal nosso, é um canal de colorado. Se tu te inscrever no canal, tu vai estar dando força pra ele crescer e chegar a 200 mil aqui em cima. Outra, se tu der joinha sempre, dá agora, não deixa pro final do vídeo, o YouTube joga lá, mostra pra todo mundo e dá cada vez mais audiência importante pra nós. Pra nós não precisar do sistema azul, da imprensa azul. Aqui é um canal colorado, aqui nós somos colorados, queremos o Inter lá em cima. Vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto, o Internacional renovou o contrato com o João Peglow. Muitos de vocês talvez nunca tenham visto o João Peglow jogar. O João Peglow é um menino que completou 17 anos de idade, um atacante, campeão com a seleção sub-17 agora. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é muito perto daquilo que nós chamamos de fenômeno. Nós não, eu. Eu vou explicar por quê. Eu diferencio os bons jogadores que surgem dos fenômenos. Os bons jogadores que surgem... E, cara, não é pejorativo ser bom. Ah, é só bom, não. Bons? Nós temos história com grandes jogadores que eu posso dizer que eram bons jogadores, não. Eram fenômenos. Então, assim, o guri bom, quando surge, tu vai maturando ele, tu vê a hora certa, tu faz um experimento no profissional e tal. O fenômeno, o fenômeno tu bota, velho. O último fenômeno que o Internacional lançou se chama Alexandre Pato. Com 17 anos ele apareceu e saiu jogando. E é o Peglow. O Peglow, pra mim, é fenômeno. Então, também tem que ser essa a ideia. Renovou o contrato com o Inter até final de 2023. Começa o ano nos profissionais e tem que receber a oportunidade. Segundo assunto, sai o preço da camisa nova do Internacional. Pra quem não sabe ainda, o Inter e a Adidas anunciaram na madrugada, na primeira madrugada do ano, a nova camisa. Tô mostrando algumas imagens pra vocês aí, quem não viu ainda. E agora sai o preço. O preço, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. R$ 249,90. Deve ser confirmado isso, tá? R$ 249,90 é o preço das camisetas, tanto a vermelha quanto a branca, do Internacional Oficiais. É caro, Baldasso? Meu, se tu levar em consideração o que ganha o povo brasileiro, é caro. É caro, óbvio que é caro. Pega o que vale o salário mínimo e o que custa a camiseta, é óbvio que é caro. Mas não tá fora dos padrões, do que sempre foi. É um valor médio do que sempre foi. E o pessoal vai fazer um esforço pra comprar a camisa nova do Internacional, porque é muito, muito linda. Cara, achei a branca bonita, mas a vermelha, velho. Puta merda. Que camisa bonita. Terceiro assunto. Nátil Fernandes. Eu gravei um vídeo especial só sobre isso antes. Eu só tenho agora a dizer uma coisa pra vocês. Pra quem não viu o vídeo ainda que eu gravei, olha, é um vídeo de cinco minutos falando de tudo sobre Inter e Nátil Fernandes. Mas quem não quer ver e tá vendo agora aqui, eu só tenho uma coisa a dizer. O Inter tá tentando. E na Argentina a informação é que o Inter fez uma belíssima proposta. Belíssima proposta pro jogador. E a reunião que ele fez com o River Plate foi vergonhosa. O que o River ofereceu pra ele, ele quase levantou e bateu a porta pra sair. Foi um horror. Então, tem possibilidade sim, senhores. Mais um assunto. Quais são os laterais titulares do Internacional pra começar o ano? Hein? Quais foram os laterais que terminaram o ano? Heitor e Wendel, né? Heitor pela direita e Wendel pela esquerda. Eu acho que nenhum dos dois começa o ano como titular. Eu acho que o Rodinei foi contratado pra isso, né? O Rodinei vai começar o ano como titular da lateral direita do Internacional. Titular da lateral direita do Internacional. E na lateral esquerda, que talvez não tenha um novo titular ainda. O Inter tá fazendo movimentos, tá tentando. Falei hoje do Guilherme Arana, que é o jogador que o Internacional tá tentando. Mas, mesmo que não tenha anunciado contratação até o dia 8, até começar o campeonato gaúcho ali, eu acho que vai ser outro. Vai ser o Nathanael, vai ser o Eric. O Zeca eu acho que também não, porque eu acho que o Zeca vai ser colocado como moeda de troca pra algumas possibilidades. Então, eu acho que vai ser isso. Acho que não tem... Muda, muda. Já sai mudando. E aí, se espera as novas contratações daqueles que a gente imagina vão assumir a lateral direita. O Rodinei é um. O Rodinei vai ser titulado a lateral direita do Internacional pra começar o ano. Último assunto. O Inter vai contratar ainda. Vai contratar ainda pelo menos 3 ou 4 jogadores em nível de titularidade. Se fala do Nath Fernandes, o Inter vai trazer pelo menos mais 2 meias atacantes rápidos. Jogadores de criatividade de meio e chegada. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Vai fazer movimento na lateral esquerda uma possibilidade. Vai trazer mais jogadores. Isso eu tô falando pra titularidade. Talvez venha alguma coisa pra grupo também. 16 jogadores foram embora. 2 jogadores vieram. Mas o Inter, mesmo que vá trabalhar com grupo reduzido, vai anunciar a gente ainda. Tá bom? Tchau. Tchau.